Para falar a favor, a deputada Jandira Feghali. Senhor presidente, me parece que o deputado Sr. Contra o destaque. Contra o destaque, claro. Primeiro, agradecer a compreensão e a sensibilidade do conjunto de partidos, exceto o PTB, em relação ao PLV e a introdução da emenda dos conselhos, que resolve de uma vez por todas essa contenda judicial e favorece as categorias, porque os conselhos são defensores das suas categorias e da população em última instância. E aqui, esse destaque que ele coloca, na verdade, é um destaque que não contribui, porque quando se coloca no texto o limite máximo de anuidade, não é que os conselhos têm que cobrar no limite, é o máximo, é até. Obviamente que essa é uma questão que cada conselho, de acordo com o salário dessa categoria, realidade dessa categoria, vai estabelecer a sua anuidade. Quem cobra 100 vai continuar cobrando 100. Quem cobra 480 vai cobrar 480, como é o Conselho Federal de Medicina, que é o meu conselho. Então, esse é um problema político. E o índice é, na verdade, estabelecido, porque antes era a MRV que caiu, antes era o FIC que caiu, e hoje se estabelece o referencial do IPCA, senão a cada ano teríamos que votar uma lei aqui para que estabelecesse a atualização da anuidade. Então, a gente resolve de uma vez por todas. E o próprio governo estabeleceu a sua referência. Então, isso está de acordo com os partidos, com o próprio governo, que não só concordou, como propôs essa referência do IPCA, para que não tenhamos que a cada ano votar uma nova lei para dar uma referência e atualização. Então, o que eu proponho é que se dê sim ao texto e contra o destaque para que a gente resolva de uma vez por todas e, em definitivo, o problema da anuidade dos conselhos e a defesa das categorias. Obrigada, presidente.